Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama, trazendo todas as informações de Internacional e Ceará. Você vai saber neste vídeo, escalações, onde você pode assistir o jogo, arbitragem e tudo sobre este grande jogo no Berahil, hoje às 21 horas e 45 minutos. Mas antes eu peço a você, meu amigo, torcedor colorado, te inscreve no canal. Alô, torcedor do Vozão, te inscreve no canal. Aqui no canal Roberto Kodama, eu sempre trago informações importantes do Inter e do Ceará. O confronto entre Inter e Ceará ocorre hoje no Berahil, às 21 horas e 45 minutos, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado vem de um 1x1 com o Curitiba no último domingo, fora de casa, e ocupa a vice-liderança da competição, com 61 pontos. O Ceará visitou o Atlético Goianiense e perdeu por 1x0. Com 34 pontos, está na 16ª posição, a 1 ponto da zona de rebaixamento. A arbitragem será de Ramon Abate Abel, de Santa Catarina, auxiliado por Éder Alexandre, de Santa Catarina, e Thiago Americano Labis, de Santa Catarina, no VAR da Iane Caroline Muniz dos Santos, FIFA São Paulo. Transmitem a partida RBS TV no Rio Grande do Sul e o Premier anuncia essa transmissão. O Inter, com 10 pontos de desvantagem para o líder Palmeiras, o Colorado foca na conquista de uma vaga direta na Libertadores. Em caso de vitória, aliada à derrota do Atlético Paranaense, os gaúchos estarão garantidos na fase de grupos da competição continental. O técnico Mano Menezes volta a Casamata após cumprir suspensão. A principal dúvida está no meio campo. Maurício, recuperado de lesão, pode retomar a vaga entre os titulares. Dessa forma, Edenilson iria para o banco de reservas. Já o Ceará, o Vozão não sabe o que é vencer a sete jogos. Com a sequência negativa, se aproxima de vez dos E4. Sob o comando do argentino Lúcio Gonzalez, foram apenas sete pontos conquistados em 27 disputados. Para piorar ainda mais a situação, são vários os desfalques. Richard, Lucas Ribeiro, Rodrigo Lindoso e Matheus Peixoto seguem no departamento médico. Richardson é ausência por conta do terceiro amarelo. Enquanto Mendoza, com dores na coxa esquerda, nem viajou para Porto Alegre. Winter de Kehler, Fabrício Bustos, Rodrigo Moledo, Vitão e Renê. Johnny e Depena, Edenilson ou Maurício, Alain Patrick e Pedro Henrique, com o alemão na frente. O Ceará do Lúcio Gonzalez vai de João Ricardo, Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco. Fernando Sobral e Guilherme Castilho, Eric, Vina e Lima, com o Jô na frente. Está aí essas informações do Jogão de Bola, hoje 21 horas e 45 minutos no estádio Beira Rio Inter e Ceará. Se você gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo torcedor do Vozão, meu amigo torcedor colorado, te inscreve no canal, te inscreve no canal, porque aqui no canal Roberto Kodama, eu sempre trago informações importantes do Inter e do Ceará. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. Obrigado, beijo no coração e fique com Deus.